O professor da área multimídia passa o dia assim, conectado. Entre uma aula e outra, sempre encontra tempo para umas comprinhas. Computador, celular, coisas para casa também, televisão. Na era digital, há muitas facilidades que estimulam a compra online. Difícil resistir a tantas tentações que geralmente cabem bem aqui, na palma da mão. Principalmente porque as pessoas ficam recebendo informação toda hora. Então, acabam aparecendo anúncios, propagandas, acabam aparecendo informações de produtos em promoção. Na contramão das facilidades, surgem os problemas com as compras online. Até outubro deste ano, o Procon no Pará recebeu 320 denúncias relacionadas ao consumo a partir da internet. A demora na entrega aparece em primeiro lugar no ranking das reclamações, seguida pela cobrança abusiva e pelo produto com vício, ou seja, com defeito. A gente acha que às vezes é razoável entre 3 e 10 dias de atraso, mas passou disso, eu aconselho a vir nos procurar. José já foi vítima de um desses problemas. A gente comprar o produto e receber ele depois do prazo estimado, já tive problema também de entrar no site da empresa e não encontrar a informação correta, informar que o produto já foi entregue, o produto ainda não tinha sido entregue. Também acontece às vezes do produto vir diferente do que a gente esperava. Temos agora no nosso site, do Procon Pará, sites que não são confiáveis. É um primeiro passo. O segundo passo que eu digo é você averiguar o site, se você não conhece, eu não compro o site que eu não conheço, por exemplo. E ver se o site tem saque. Se tiver saque é bom ligar para ver se esse saque existe mesmo. Se não tiver saque, tem endereço, tem telefone, enfim. Quais são as formas que você tem para identificar se aquele site até mesmo é verdadeiro. Tchau. Tchau.